Bom dia, Campus Party. Eu sempre quis falar isso, desculpa, é a primeira vez no palco. Eu sou o Brian Lima, eu sou programador, sou gamer e sou desenvolvedor há oito, nove anos. Esse é o meu segundo ano como case mother e hoje eu quero falar um pouquinho na palestra sobre como que você pode tunar o seu PC usando Arduino e o poder do software livre. E o melhor de tudo, gastando bem pouquinho. Então, para começar, qual que é o problema do RGB de prateleira? Quando você compra uma peça que já vem com um RGB embutido. Se você está procurando sempre o melhor preço, você não vai conseguir comprar um PC inteirinho da Corsair, bonito. Você não vai comprar um PC inteiro da ASUS. Você vai acabar com uma placa mãe da ASUS, uma memória da Corsair, uma placa de vídeo da Gigabyte e não sei o que, não sei o que. E cada um desses, cada uma dessas empresas, elas têm uma prática um pouco predatória quanto ao software. Elas tentam usar o software para te prender no ecossistema delas, para fazer você comprar todos os dispositivos delas. E isso acaba atrapalhando porque você vai precisar instalar um aplicativo para controlar cada uma das suas peças do seu computador. E para quem tem principalmente computador de entrada, você abre um programa, dois programas, principalmente quem é desenvolvedor, sabe que Node come uma memória do caralho. Não sei, desculpa. Node come uma memória do caramba. E isso acaba atrapalhando bastante. Você tem 8 GB de RAM, 4 GB vai embora. Só de launcher de jogo, a Steam, a Battle.net e software para controlar a luzinha do seu computador. Pô, Brian. Pô, Brian. Tá ligado? Opa, mexeu. Vou ter que apontar para ele. Esse é o que estava. Beleza. Tudo bem, esse é o primeiro problema. Você vai ter que abrir um monte de programa, mas, ah, tudo bem. Vamos supor que você está esbanjando memória RAM. Tenho 32 GB lá no meu computador. Não me importo de ligar o computador. E já com meus 6 GB de RAM, só deu ligar o Windows. Tudo bem, se você tem tudo isso. Qual que é o segundo problema? Esse aqui é um NZXT Rio. Não sei se vocês já viram. Ele é um controlador da NZXT de LED. Vem uma caixinha que você conecta no computador, dentro de uma porta USB. Vem quatro segmentos de LED de 30 centímetros cada um, com 10 pedrinhas de LED em cada um deles. Cerca de um metro de LED. Alguém sabe quanto que custa um desse? 400 reais aqui no Brasil. Um controlador com um metro de fita de LED. Ah, mas um metro é pouco. Dá para dar uma voltinha assim no case? Ah, eu quero fazer uma luzinha embaixo do meu gabinete. Meu gabinete é meio alto. Se você quiser uma extensão com mais quatro fitas de LED de 30 centímetros, você vai gastar mais 200 reais. Para você ter dois metros de fita de LED dentro do seu computador. Tem outros problemas também. Eles usam um software que muita gente reclama de keylogger. Que o programa consome horrores de memória RAM, de processamento. E isso acaba atrapalhando a sua performance enquanto você está jogando um game. Ou algo do tipo. Sem contar que você não consegue usar o LED do computador enquanto você não criar uma conta. Você tem que criar uma conta, logar no software para poder abrir e trocar a cor do LED do seu PC. Isso é um puta de um problema de privacidade. Ninguém consegue olhar o que tem nisso. Ok, mas qual é a alternativa? O que eu posso fazer? Você pode fazer com só um Arduino Uno ou Nano. Vai do seu gosto. Ah, eu quero que o Arduino fique mais à mostra. Eu uso o Uno que é maiorzinho. Quer escondido? Uso o Nano que é menorzinho. É mais simples de esconder. Fita de LED RGB endereçável. Um resistor. Se você sabe mexer com solda, já é metade do caminho andado. E uns jumpers para você fazer as emendas ali rapidinho. Ah, quero soltar uma coisa do lugar. Quero mexer um pouquinho. Bem fácil. Quanto sai essa brincadeira? Todo mundo sabe aquele site da China muito bom que manda para cá. Eu falei um resistor, né? Um pacote com 100 resistores de vários ohms diferentes. Cinco reais. Um monte de jumper, oito centavos cada um. Compra cinquenta logo. Quatro contos de jumper. Um Nano ou um Uno, doze reais um Arduino. Isso que eu ainda peguei um que é um que eu uso lá, que a placa é meio pretinha, bonitinha ali para ficar no case mod. Mas se você quiser um vermelho só para socar ali embaixo, você consegue por oito reais um Arduino na China. Ah, um ferro de solda é meio complicado de importar? Você consegue cinquenta reais um kit completo, já com estanho para você soldar, já com um apoio para você usar. Então, ok. Você usa, inclusive, uma ferramenta que você vai levar para a vida. Soldar fio é um problema que você nunca sabe quando você vai ter. Você nunca sabe quando um fio vai estourar e você vai precisar soldar. E o último pedaço que está faltando do puzzle, a fita de LED. Lembra que eu falei que a brincadeira da NZXT ou das outras marcas custava seiscentos reais por dois metros de LED? Cinco metros de LED. Cinquenta reais. Dá para você dar uma volta em dois gabinetes com cinco metros de fita de LED. No meu case, que está exposto ali na área do case mod, tem cerca de três metros de fita de LED dentro. São cento e quarenta LEDs. Inclusive, a galera brinca que o meu PC é um ótimo ponto de referência, que ele brilha tanto que dá para ver do outro lado do pavilhão. Parece um negócio de expositor, sei lá. Aí você pode usar umas coisinhas para dar um capricho. Ah, eu não quero que o fio fique aparecendo. Usa um termo retrátil. Ah, usa uma fita isolante, uma coisinha ali, uma aqui. Vamos pôr que você gasta na brincadeira? Cem reais. É um sexto do preço do negócio completo de marca, de grife. E um truque muito bom. A gente está falando da fita de LED, a gente precisa dar energia para o negócio. Muito tutorial de Arduino fala, ah, compra aquela fonte que é meio prata, aberta, tem uns furinhos. Você olha aquele negócio, é meio intimidador. A gente tem a melhor fonte que a gente pode usar para mexer com esse tipo de coisa, a fonte do computador. Sabe aquele conector que tinha em HD no PC da sua mãe, que ela comprou da Positiva uns 10 anos atrás? Aquele moleque enorme ali? Corta um, solda um conectorzinho desse redondo aqui. Você tem 5 volts e neutro, limpinho, para você usar. 5 e 12, porque o fio vermelho são 5 volts, o fio amarelo são 12 volts. Então, se você comprou uma fita de 5 ou de 12 volts, você consegue aproveitar a própria energia do computador. Você não vai ter nenhum fio adicional. Não vai ter nenhum problema ali. E o do meu computador já está rodando LED assim há 3 anos, a mesma fita. Até hoje, quase 24 horas por dia o computador ligado, piscando lá e não tive nenhum problema. Então, é bem confiável. E com isso, você pode fazer os conectores. Por exemplo, aqui no meu case, é que isso fica escondido, né? O fio a gente soca ali na casinha da fonte e te deixa escondido embaixo para ficar bonito, porque isso não interessa, né? Mas, para vocês, por exemplo, aqui eu estou pegando o fio de 5 volts da fonte direto e estou fazendo um conector que liga na fonte, na fita de LED. Então, se de repente, ah, eu preciso tirar o pó do meu computador, eu consigo soltar esse conector, tiro todas as peças tranquilo, tiro o pó e coloco de volta. Não está nada permanente dentro do gabinete. Com isso, é fácil. É só você fazer isso aqui. Bem moleza, bem fácil, né? Vocês entenderam? É, eu também não. Porque eu não mexo com elétrica, desculpa. Sou só um programador que estava de passagem. Então, eu vou explicar um pouquinho sobre o que é o LED RGB. Por que eu falei endereçável? O LED RGB, ele é como se fosse, ele é uma lâmpada de meio centímetro de largura e de altura, meio centímetro quadrado. Dentro dele tem três luzinhas, uma vermelha, uma verde e uma azul. E uma microcontroladora que se comunica com todos os outros LEDs que estão em série. Então, quando você compra essa fita de LED lá de 5 metros de LED, ele consegue conversar um com o outro. Ele fala, ei, eu sou o primeiro. Oi, eu sou o segundo. O cara na minha frente é o terceiro. Isso é um negócio muito bom para a gente fazer o LED endereçável. Eles têm endereços fixos. E a gente consegue falar, ah, você é azul, você é vermelho. Você é, sei lá, que cor. E assim a gente consegue fazer negócios bem dinâmicos. A fita de LED, ela tem esses conectores bem expostos, bem grandes. Então, com um jumper ali, com o fiozinho, não é um negócio muito pequeno, muito delicado para você fazer solda. É um negócio que dá para você brincar e não precisa ter muito medo. É só um pouquinho de estanho, ter a mão um pouquinho firme, dá para dar uma tremida sem medo, porque não é milimétrico, mas dá para você fazer sem muita experiência. Você só corta a fita de LED aqui. Ah, tem um pedaço do meu gabinete que eu não quero que passe a LED aqui, fica exposto. você corta a fita de LED, dá uma volta com o fio, uma extensão, e aí você volta com o LED e conecta no outro lugar. Você só tem que ficar de olho onde está saída, data alt e data in. Data alt vai sempre no data in. Se você ligar ao contrário, você vai ouvir um tech e a fita de LED queimou, você perdeu 10 reais, mas está tudo bem. É por isso que a gente compra de sobra. E aí, como que você vai ligar no seu Arduino? Aqui tem um diagrama, aqui é a fonte do computador que eu falei que você pode fazer o conector Molex, você pega o 5V e o terra e liga na fita de LED, no 5V e no terra. Aqui só está faltando um detalhezinho, você precisa dar um common ground, eles chamam. Não sei o detalhe intrínseco, mas você precisa ligar o terra de volta no terra do Arduino para ele conseguir se encarar e falar com a fita de LED perfeitamente. E aí você vai pegar o pino de dado e vai ligar em um dos pinos analógicos do Arduino. Pronto. Sua fita de LED já está pronta. Já está preparada para usar. Pô, mas está faltando alguma coisa, né? Estava no título da palestra. Cadê o software livre? Ah, e aí aqui com o meu case, por exemplo, era feio, eu fiz bastante experimentação. Já são dois anos que eu venho como case mother e que pega a tesoura, corta a jumper, liga um negócio no outro e eu vou experimentando e aí eu já consegui algumas técnicas, tipo, ah, esconde a fita de LED atrás do fã. Dá aquela voltinha em torno do acrílico para ele não ficar aparecendo. E fica um negócio muito, muito harmônico. As pessoas gostam de ver, porque o meu computador, por exemplo, o meu daily driver, ele é 100% branco e fosco. Então ele absorve a cor do RGB, chama muita atenção. Fica muito bonito. E é um negócio simples de fazer. E aqui, para vocês verem, por exemplo, de ontem para hoje, eu já dei umas quatro entrevistas. Saiu no G1, esse é o meu case, que foi o que concorreu o ano passado no campeonato de case modding. Ficou em segundo lugar no case modding iniciante. Eu estou com outro case e está ali atrás, mas eu não consegui tirar uma foto muito boa, que é o de Pokémon, que está concorrendo esse ano para o dia iniciante também. Vamos ver o que vai ser sábado na votação. Vamos voltar lá. E o software livre, Briano? Irmãos, vocês já ouviram falar da iniciativa open source? Se você tem um pouquinho de conhecimento de programação, você pode usar um pouquinho da sua criatividade e criar um efeito de LED. O que é um LED RGB? Ele tem os valores de 0 a 255, que controla cada um dos três canais que eu falei. O vermelho, o verde e o azul. Você pode inventar um algoritmo, sei lá do que. Por exemplo, no meu software que eu estou criando, eu uso uma biblioteca chamada CS Core, que é uma biblioteca de análise de áudio em tempo real. Você está ouvindo uma música e o meu software está em uma thread ouvindo o que o computador está jogando para a caixa de som. Ele decodifica isso e transforma em luz. e tenta fazer uma iluminação que corresponde ao ritmo da música que você está ouvindo, ou ao ritmo do barulho do jogo, porque ele usa o dispositivo de áudio padrão do Windows. Então, você não precisa ir lá. Ah, coloquei o fone de ouvido ou coloquei a caixa de som? Não faz diferença. Ele vai pegar na hora. Ah, eu quero fazer um arco-íris. Você pode usar teoria de cor. Existe o RGB, existe o HSL. Heal, Saturation e Lightness. Como que a gente faz o Rainbow? Saturação... O Heal... Eu devia ter colocado uma imagem. Sabe aquele disco de RGB quando a gente está no Paint escolhendo uma cor para desenhar? Ele tem a cor saturada na borda e o branco no meio. Você deixa a saturação no máximo e a cada milissegundo o software vai rodando um grau naquele disco do RGB. E isso dá o efeito do Rainbow, que é o mais famoso que quase toda empresa faz. Se você tem qualquer conhecimento, você pode bolar uma ideia, abrir um pull request e contribuir com a comunidade. Alguns anos atrás, surgiu uma biblioteca de comunicação com fitas de LED RGB chamada FastLED. Ela é completamente mantida pela comunidade, completamente open source. Qualquer um pode ir lá e olhar o código fonte. Você não vai ter o problema de privacidade lá, que você só pode trocar a cor do seu PC se você der o seu e-mail para a empresa minerar Bitcoin no seu computador enquanto você não está jogando. Eu comecei a mexer com isso uns dois anos atrás e eu já era, como eu falei, eu já sou programador há uns oito anos e eu sou programador C Sharp, eu era programador C Sharp focado em desktop. Eu juntei um com um e desenvolvi uma interface e desenvolvi um programa com interface para simplificar quem não sabe programar, não precisar ficar nesse papo chato que eu estou de programador, nesse negócio de variável e color space, sei lá. E o nome do projeto é o RiuRiu. O nome do original lá era o RiuPlus, não sei, foi o que deu na cabeça, era o que sobrou. E o projeto é completamente open source, no GitHub. Ah, não sei programar. Se você conseguiu instalar a IDE do Arduino no seu computador, a única coisa que você precisa é copiar o código que o programa te dá e clicar subir. Ele vai gravar na memória do Arduino e aí o computador vai começar a conversar por porta serial na conexão USB com o Arduino diretamente. Então você não vai precisar abrir uma linha de código, você só precisa clicar algumas vezes, você já vai ter uma interface bonitinha para você. Bonitinha é subjetiva, né? Mas foi... Eu gosto. Uma interface para você poder controlar, você consegue controlar minimamente qualquer valor, brilho e outras coisas que eu tenho planos no futuro. Existe uma palavrinha mágica chamada SDK. Eu falei do problema de sincronizar os dispositivos diferentes que você tem no seu computador. Algumas empresas, embora elas façam, fazem de um jeito bem preguiçoso, bem ruim, elas disponibilizam essa SDK, que é uma forma de um programa customizado, conversar com outro programa. É uma ponte entre dois programas. Eu estou no processo de desenvolver uma forma de que eu vou conseguir colocar uma placa-mãe da ASUS que tem um RGB embutido e você vai conseguir sincronizar a fita de LED que está no meu computador está usando o Arduino e com isso você vai conseguir sincronizar uma com a outra. Como eu falei, a SDK da ASUS é um pouquinho problemática, então é um negócio que está dando um pouquinho de dor de cabeça. E aí que entra a parte do open source. De repente alguém aqui conhece um pouquinho do C++ e pode contribuir com esse tipo de coisa, pode ajudar a comunidade dos softwares de iluminação RGB do GitHub a crescer, a inventar alguma coisa nova, a fazer algo que comunica direto e nem precisa da SDK da ASUS. A gente precisa de gente para contribuir com o open source. É por isso que tem bastante gente por aqui, o GitHub, o Madog, eles estão sempre chamando gente para contribuir com essas coisas porque são, dá poder para a gente. A gente tem a ferramenta na nossa mão. Então, como eu estava falando do software, você consegue adicionar vários dispositivos, inclusive mais de um Arduino. Ah, eu tenho um Arduino dentro do meu computador, tem um Arduino no meu monitor, tem um Arduino na minha mesa. Vai ter os três Arduinos ali sincronizados conversando ao mesmo tempo. Tudo de uma vez. Tudo intuitivo. Você não precisa programar. Bem, por aqui acaba o papo chat de programador. Se vocês quiserem, está tudo open source, todo o código, tanto da parte de Arduino, quanto da parte de desktop, open source no meu GitHub. Eu tenho uma comunidade no Reddit, onde eu centralizo a discussão do software, e que qualquer pessoa pode ir lá e participar e opinar. Seria reddit slash rio rio, ou mesmo rio rio app, app. Ou você pode ir no meu GitHub e abrir, faz seu fork, faz seu pull request, e faz uma submissão de uma feature, a gente conversa ali, e coloca no programa. Ou, ah, eu não quero programar, Brian, eu só quero colocar o negócio no meu computador. Entra no GitHub e baixa o exe. Você soldou a fita de LED, ligou as coisas no lugar, liga o cabo USB, e acabou. É só isso. Você não vai precisar programar uma linha de código para ter um RGB completamente programável e livre de spyware de empresa corporativista malvada. Bem, por hoje é isso. Muito obrigado. Desculpa se eu corri um pouquinho. E se alguém tiver alguma dúvida, se tiver alguma pergunta, a gente pode fazer. Não sei se tem outro microfone lá no fundo. Se alguém tem uma pergunta. Boa noite. Você falou bastante da fita de LED e você tem pretensão de expandir isso para outros componentes do computador? Por exemplo, algum gabinete que não venha com tantos fãs, alguma coisa nesse sentido? do próprio Arduino está controlando isso? Sim, é possível. Tem um outro projeto, uma galera que já começou coisa do tipo, de fazer o controle de fã PWM, que é o fã que tem o sinal digital. Eu vi que o projeto deles, por exemplo, não tem uma interface. E eu já, inclusive, conversei com a equipe de desenvolvimento do outro projeto, eu não lembro o nome. Qualquer coisa, você passa na minha bancada, ali no case mod, eu posso dar uma procurada e a gente fala. E eu quero contribuir com ele e construir uma interface para você conseguir controlar, fazer um fã curve. Ah, pega a temperatura da CPU e muda a velocidade do fã. É possível sim. Está nos planos. Mais alguma pergunta? Então, beleza, gente. Muito obrigado pela presença de todos vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou ali no case mod, pode passar por lá e a gente conversa. Estamos todo mundo aberto ao papo. Façam case mod, é fácil. Os outros case mods que tem lá são muito grandes. Acrílico, cortado a laser, muita coisa intimidante. Você pode começar com pouco. Você não precisa saber programar, você não precisa ter um corte a laser em casa. É só ter força de vontade e criatividade. Obrigado, gente. Ah, eu tenho uns brindezinhos aqui, uns adesivos que eu tinha sobrando. Não tem a ver com a palestra, mas é bonitinho e vocês podem pegar. Obrigado. Obrigado.